Oi, migues. Oi, migues. Hoje, no significado dos sonhos, eu vim trazer um significado aqui, meu pedido. Oi, bebê. Desculpa, a gente vai querer estar aqui. É, é. Eu vim trazer um significado dos sonhos, né? Um dos mais pedidos aqui do canal. E eu queria pedir pra vocês, pra vocês deixarem o joinha no canal, tá? Israel, bate um pouquinho a televisão aí, filho. Um joinha no canal. Se inscrever se você não é inscrito, tá bom? E compartilhar esse vídeo pra poder ajudar na divulgação aqui do canal, né? Bom, é... Sonhar que está voando. Tayana, qual o significado de sonhar que está voando? Bom, eu sempre falo aqui pra vocês que o significado dos sonhos, quando a gente sonha, praticamente o sonho já está mostrando pra você, né? O significado ali. É, filha. Deixa eu botar você aqui, gente. Só pra eu pegar a estéreo. Fica até escuro aqui, por causa da imagem. Não está ajudando muito aqui, né? Mas é o que tem pra hoje. Opa! É essa vida. Por isso que eu demoro a gravar pra vocês, tá vendo? Porque a vida de mãe não está sendo tão fácil. Mas enfim... Esse sonho, né? Ele remete a oportunidades, tá? Pessoas que são bastante felizes, pessoas que estão num momento ali de extrema felicidade, que estão passando por bastante felicidade. Ou pessoa que vai passar por uma felicidade, né? Porque quando a gente se coloca assim, se a gente colocar aí no nosso pensamento, que estamos voando nas nuvens, nós estamos felizes. Essa que é a realidade. Essa sensação, né? De estar voando é uma sensação de felicidade. Sensação de felicidade é uma sensação de estar ali ao pleno, pleno, né? Só desfrutando da calmaria. Então, muitas das vezes acontece que as pessoas sonham que estão voando e às vezes até dão uma quedinha. Se você der uma queda no seu sonho, tá? Significa que você precisa rever melhor os seus projetos. Às vezes você está aí, né? Trabalhando, está pensando em mudar de ramo. Reveja bem. Se você sonhou e deu uma quedinha no sonho, né? Você cai num sonho que você está voando. Você reveja bem os seus projetos pessoais também. Seus projetos financeiros. Ó, coisinha fofa ali, ó. Andando tudo. Reveja os seus projetos financeiros. Também pode ser na área sentimental também. Caso você esteja aí pensando Ah, será que eu caso esse ano? Será que eu dou um passo a mais num relacionamento? Enfim, pensem bem. Porque todo e qualquer passo que vocês dessem tem que ser bem pensado. Olha lá, voltando. Olha lá, olha lá. Ai, gente. Eu amo muito. Eu amo muito a bebida da mamãe, é? Olha lá, olha lá. Tá com solução. É, tá com solução, Sté? Então, às vezes você pode estar passando. Às vezes é só um momento só mesmo, né? Que você está passando. E vai passar por esse momento. Enfim, e vai ficar tranquilo. Mas pode ser que seja um momento de você refletir. Refletir as decisões que vão tomar. Se realmente é uma decisão certa. Se não é uma decisão certa. Então, assim, pensem bastante, né? Sobre as coisas da vida. Sobre o futuro. Se você sonhou que está voando. São as oportunidades que vai estar passando pela sua vida. Oportunidades boas. Mas você tem que rever bem essas oportunidades. Revejam bem as oportunidades que estão passando pela sua vida agora. Porque não adianta depois falar assim. Ah, a oportunidade passou. E eu não pude. Não soube aproveitar. Tá? Isso já aconteceu comigo. Da oportunidade de passar pela minha vida. E eu simplesmente... Dá bye bye. Mas é aquilo, né? Eu acredito que quando é da permissão de Deus, não tem nada, nem ninguém, nem a pessoa mesma que possa parar, né? Você vai lá e tua bênção chega e tudo bem. Mas quando não é vontade de papai do céu, fazer o quê? A gente só tem que aceitar. Mas outras coisas também, outros significados também, né? Significa que coisas, 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 coisas boas estão chegando. E também remete uma sensação de felicidade, como eu falei pra vocês. E de pureza, né? De pureza, calmaria, tranquilidade. Um estágio de tranquilidade. Às vezes, a tua vida tá aí turbulenta, beça. Muito conturbada. Tá aí, Ana? Minha vida tá assim, assado. Eu não aguento mais a situação que eu tô passando. Pode ter certeza que a partir de hoje, né? As coisas vão melhorar pra você, tá? As coisas vão melhorar. Porque se você sonhou que está voando, né? E você não caiu, a partir de hoje as coisas vão mudar pra você, vão mudar pra melhor. Tenha certeza disso, tá? Tenha certeza disso. Continue pensando sempre positivo. Eu era uma pessoa também que eu era muito negativa, sabe? Eu pensava muitas coisas negativas. Hoje em dia eu vejo as coisas mais por outro lado. Às vezes até eu mesma me espanto, né? Que eu penso assim, meu Deus. Eu tô pensando assim, eu pensava de outro jeito. Mas é isso, gente. Enquanto a vida é esperança, a gente pode mudar. Porque eu antes não acreditava nas mudanças das pessoas. Ainda tem gente que eu não acredito, né? Porque eu tava até conversando com uma amiga minha. Ela tava falando sobre algumas pessoas psicopatas, né? São pessoas que, infelizmente, só Deus mesmo pra mudar. Então, tem essas coisas também, né? Da pessoa não mudar mesmo. Mas é isso. A gente vai aprendendo, né filha? Né? A gente vai aprendendo... A gente vai aprendendo, né? A vida vai nos mostrando quem está com a gente, quem não tá, com quem a gente pode estar, com quem a gente não pode. Outra observação também, que a gente tem que sempre estar se ligando no sonho detalhadamente. Às vezes você tá ali e sonhou que você tava voando, só que você não tava voando no céu. Você estava só voando parado num lugar e não saia do lugar. Ah, eu não sonhei que eu tava voando, mas eu tava só parado num lugar. Entendeu? Então, o que que significa isso? Significa que você quer avançar, mas você não consegue. Você quer mudar a sua vida, mas você não consegue. Porque parece que tem algo que tá te parando. Algo que tá te parando ali e você simplesmente não consegue sair do lugar. Então, assim, todo o sonho mostra um significado. Todo o sonho tem seu significado. Qual é o significado do sonho que você quer ver aqui no canal? Tá? Comenta aqui embaixo pra mim que eu vou amar responder pra vocês. Lembrando, gente, se vocês não me seguem, me seguem lá no meu canal, no meu Instagram. Arroba canal Tiana Alves. No Facebook também, estamos caminhando pra 24 mil lá no Facebook. Lá no Facebook, estamos caminhando pra 24 mil. Acho que já batemos já 24 mil. E lá no Facebook, Tiana Alves, página, é uma página, tá? Tiana Alves, aí você me segue lá na página, vai ver conteúdos diferentes. Não mesmo os conteúdos daqui, né? Mas tem os conteúdos lá legais, principalmente pro pessoal que gosta de ver fotos, né? Lá tem conteúdo mais engraçado, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, interessante. E no meu Instagram já é mais um pouquinho da minha vida pessoal, né? Mas não tanto assim, mas um pouquinho. Uau! É, filha, é. Aí você, pessoal aqui te via. Manda beijo pessoal, manda beijo pessoal, manda. Fala beijo migues. Fala beijo migues. Fala beijo migues. Migues? Ela tá com... Ela tá com... Como é que fala? O que você tá falando, pessoal? Eu sou lúcia? Ela tá com o seu lúcia. É. E pra cá vem, mamãe? Minha mamãe? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu botar isso aqui, que aí eu não fico tão... Porque parece assim, né? Parece que tá olheira. Eu não tô com olheira nesse momento. Nem quero ficar... É, mas é isso. Se você não me segue ainda lá no Instagram, me segue lá. É... E aí... E aí...